Cebolinha, hein? Troca, troca! Mas, hein? Você que ainda não é inscrito no canal, vou te dar três segundos para se inscrever e ativar o sininho! Três, dois, um! Já se inscreveu, né? Vou acreditar, hein? Minha avó costumava dizer que, enquanto dormimos, o nosso espírito sai por aí, a passear! Vamos imaginar que a vovó sabia das coisas? Uau! Vou aproveitar que o Cebolinha tá dormindo e vou me divertir! E vou direto pra casa da Mônica! Ela vai ficar doida! Oba! Ela tá dormindo! Droga! Esqueci que sou um espírito! Hum! Já sei o que fazer! Vou entrar na Mônica! Hehe! Agora vou dar uma boa lição nela! Primeiro um soco e... Ei, Mônica! Como você pode ter acordado se eu estou aqui? É... É... O espírito da Mônica! Ah! Você é o espírito do Cebolinha! E aposto que ia aprontar alguma, né? Hã? Pois você vai ver só uma coisa! Não! Espele! Você se esqueceu de que não pode fazer nada comigo assim? Ei! Espele! Ai! Eu e minhas ideias! Será que ela vai... Oi! Oi! Mônica! Sai de dentro de mim! Eu não! Primeiro quero brincar! Hum! Você não pode fazer isso! Como é, Cebolinha? Tá gostando de ser baixinha e dentuça? Oh, não! Tá amanhecendo! Preciso trocar de copo ou... Oh! Cebolinha! Você esteve andando por aí à noite! Já pra casa! O café tá pronto! Mas... Nada demais! Já pra casa! Ah! Ai! E agora? Só à noite, quando todos estiverem dormindo, eu pode ler e voltar pro Cebolinha! Tô ficando com fome! Vou até a casa da Mônica tomar café! Ô, filhona! Levantou cedo, hein? O café tá pronto! Comi demais! Mônica! Que hábitos são esses? É... Desculpe! Minha mãe também não gosta que eu faça isso! Muito engraçada! Mas eu sou a sua mãe, esqueceu? Agora venha me ajudar! Claro, claro! E para de falar como Cebolinha! Não sabe que é feio gozar dos amigos? Bá, eu não quero ficar aqui lavando louça! Vou lá no campinho jogar bola! Posso jogar também? Claro! Mônica? Uma menina? É... Bem... E daí? O que é que tem de mais? É... Nada não! Poxa! Não sabia que a Mônica jogava tão bem! Mônica! Muito bonito, né? Jogando bola como um moleque! E a louça? Eu até já acabei de lavar, viu? Vamos pra casa! A Magali está lá e quer brincar com você! Oi, Mônica! Ué! O que foi? É... Nada! Venha! Eu trouxe minha boneca! Vamos brincar de casinha! Casinha? Eu quero brincar de bola! Solta pipa! Calinho! Mônica? O que há com você? Tá parecendo cebolinha! É... Acho que é a convivência! Ai! O que foi, Mônica? Vontade de fazer pipi! Magali! Me ajuda! O que aconteceu? Eu não sei como é que faço! Como é que faz o quê? De que jeito eu faço pipi? Ah, Mônica! Você está muito esquisita! Com licença! Assim não dá! Tenho que voltar pro meu corpo! O... Ai! Olha só o que você fez, sua maluca! Maluco é você! Não olha por onde anda? Ei! Por que a gente não aproveita e troca de lugar? Mônica! Boa ideia! Ai! Ui! Ui! Ai! Mônica! Você sumiu! É... Não foi nada, mãe! Tchau, Mônica! Ufa! Ufa! Até que enfim, voltou tudo ao normal! Ele chegou, querido! Veja lá como vai falar! Cebolinha! Que negócio é esse de você bater no cascão pra ele brincar de casinha com você? Não acredito! Que foi? Nem lembrava mais de você brincando de uma coisa normal! Normal? Como assim? Ora, de um tempo pra cá você só pensa em planos pra derrotar a Mônica! É mesmo! E sempre acabam sobrando coelhadas pra mim! Que exagero! Exagero? Ontem mesmo apoiamos dela! Isso é coisa do passado! Você está falando sério? Claro! Terminei! Eba! Vamos soltá-la? Antes tenho que levar para o Flanjinha! Franjinha? Hihihi! Hã? Flanjinha! Aqui está ela! Até que enfim! Além de fazer favor pra você, ainda tenho que ficar esperando! Lá bugento, não! É que tive que espelar secar a cola! Me diz uma coisa! Se quero uma pipa grande, por que não fez grande? É que a minha glana só deu pra isso! Está bem! Está bem! Agora esperem lá fora! Pra que você quer uma pipa grande? É que... As bonita! Tá bom deste tamanho? Perfeito! Não sei como agradecer! Eu sei! Me deixe fora dos seus próximos planos contra a Mônica! Eu sabia! Eu sabia! Era bom demais pra ser verdade! Cascão! Espele! Nada disso! Se é plano infalível, quero estar longe! Lembra quem me falou da sua vontade de voar? É! É o meu maior sonho! Me ajude e seu sonho se realiza lá! Está pronto! Pronto! Manda ver! Uhul! Estou voando! Estou voando! Uau! Como é bonito o bairro do Limoeiro visto do alto! O plano é o seguinte! Em cima da casa da Mônica, faço a pipa dar uma pilueta e aí você pega o Sansão! Fala sério! Fala sério! Qual é o plano? É sério! Aí dou outra pilueta e você escreve no mulo! Baleia, saco de aleia! O cara ficou louco! Cebolinha! Me desce daqui já! Mais! Mais! Me desce daqui ou chama a Mônica! Tá bem! Seu estlaga plazeres! Se você quer que eu te lecolha, pare de puxar! Eu não tô puxando! É que tá ventando mais forte! Eu não estou conseguindo segurar! Cebolinha! Se você me soltar, eu... Eu... Socorro! E a gola? Essa não! Estou me afastando do bairro! Socorro! Socorro! É o Cascão! Anjinho! Estou salvo! Mantenha calma! Eu estou calmo! Por que não estaria? Você vai me salvar, não vai? É que... Quando vi aquelas nuvens ali, pensei... Ah! Socorro! Polícia! Bombeiros! Exército! Marinha! Aeronáutica! Escoteiros! Qual quero? Me tirem daqui! Calma! É só desatar o nó e tudo fica bem! Então salta logo esse nó! Epa! Que foi? Este nó é o mais difícil de desatar! Qual é? De marinheiro? De pescador? Volta italiana? Oito duplo? Pior! É o nó maçaroca! O nó de quem não sabe dar nó! Mãe! Pare de se mexer que estou quase conseguindo! Vai chover a qualquer momento! Anda logo com isso! Fica parado! O que aconteceu? Você enrolou a gente! E agora? Se prepara pra tomar o primeiro banho da sua vida! Não! Que barulho é esse? Cascão! Veja! O Cebolinha me contou a loucura que vocês fizeram! Depois você passa o pito! Agora me tire daqui! Rápido! Vai começar a chover! O que seria de vocês se não fossem os meus inventos? Oh-oh! Parece que estamos no mesmo barco! Gente! Não é por nada não, mas acho que senti um pingo! Socorro! 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 Se eu conseguir soltar as minhas asinhas... Consegui! Colaborem! Pensem em coisas leves! Hã? Hã? Ufa! Consegui! Aqui em cima não chove! Bem pensado! Bem pensado! Por que não pensou nisso antes? É... É que ultimamente tenho andado com a cabeça nas nuvens! Ué? O que foi que eu disse? Meninos! Que bom que vocês estão bem! Ficamos tão preocupadas! Estamos bem graças ao anjinho! Ora... O Cebolinha já levou umas boas coelhadas! Bem feito! Eu falei que era loucura mergulhar com a pipa pra pegar o Sansão! O quê? Então isso tudo era mais um plano infalível? V-V-Você não sabia? Não! As coelhadas foram por ter colocado você em perigo! Mas foi bom eu ficar sabendo! Foi, é? Hehe! Aham! Assim eu boto mais umas coelhadas na conta do Cebolinha! E você? Por favor, não me bata! Sou inocente! Não vou bater em você! Não? Você não passa de um bobinho, um coitadinho nas mãos do Cebolinha! Ei! Não sou isso não! Então vai levar coelhada! Sou um bobinho sim! Dos bem abobados! Hehe! Hehe! Quem devia levar umas coelhadas é você, Franjinha! Eu? É! Você mesmo! Por ajudar nos planos malucos do Cebolinha! Eu! 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 Hehe! Ahem! Pessoal? Que tal deixar as coisas como estão e agradecer por não ter acontecido coisa pior? É! Eu podia ter me molhado! Você podia ter despencado de lá! Hã? Se você tinha sonho de voar, por que não pediu pro anjinho? Nem me lembrei dele! E não ia adiantar! As minhas asinhas são frágeis! Só carrego peso por pouco tempo e em situação de perigo! Hmm! Franjinha! O evento que você usou pra aumentar a pipa está disponível? Está sim! Por quê? Depois... Anjinho, voos panorâmicos! Pelo jeito, não era só eu que tinha o sonho de voar! Passa por cima da casa da minha tia Carmela! Vou dar um tchauzinho pra ela! E agora, você tem quatro historinhas aparecendo! Clique em uma delas e continue no Jibilândia! Clique em uma delas e continue no Jibilândia! E agora, você tem uma delas e continue no Jibilândia! E agora, eu vou dar uma delas e continue no Jibilândia! Obrigado.